Meus amigos da Choeire Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Choeire e hoje nós estamos no município de Pinhalão, norte do Paraná. Acompanhe comigo meus amigos! Meus amigos, nós estamos em Pinhalão, norte do Paraná. Pinhalão fica a 10 quilômetros de Tomazina, 11 quilômetros de Tomazina, 290 quilômetros de Curitiba, a 170 quilômetros de Londrina, Paraná. Hoje nós estamos aqui em um conjunto de chácaras, bem próximo da cidade. Aqui nós estamos falando de uma área de aproximadamente 14 mil metros e meio. 14 mil e 500 metros. Então o que acontece? Vocês vão poder observar com o drone, que eu vou fazer um voo panorâmico, que a propriedade faz um L, essa aqui é a entrada da propriedade. Tem casas boas ao lado, vizinhos, muita segurança. Essa propriedade é muito rica em água. Ela pega uma boa parte daquele mato que vocês estão vendo ali. E o proprietário está fazendo como se fosse um rancho, mas um rancho bem elaborado, bem feito. Vocês vão poder observar depois as colunas e tudo mais. Fica mais como uma área de lazer ali, tendo em vista que tem duas represas. Uma das represas do lado esquerdo que vocês vão ver, da casa, ela tem duas nascentes dentro da represa. E uma fora onde o proprietário fez a caixaria, entendeu? Então, água não vai faltar. Sede ninguém vai passar aqui hoje, né? Acompanhe comigo. Eu estou bem no começo da propriedade, aqui na entrada, tá? Pialão é um lugar seguro, né? A agricultura aqui é muito forte. Uma cidade tranquila, pequena. Costumo dizer que aqui, ainda em toda a nossa região, nós dormimos com a janela aberta. Então, isso aqui, onde é que vocês estão vendo? Tudo faz parte da propriedade. Vai descer na cerca ali, como vocês vão ver. Com o drone vai estar bem especificado. O proprietário fez uma represa agora, aqui, grande, maior. E lá na frente tem mais duas represas. Então, nós estávamos ali, né? Que é a entrada, tá? Descemos aqui, a propriedade faz um L, né? E vão acompanhando comigo. Aqui você pode estar aproveitando, ó. Ele já fez um... Plantou um pomarzinho, tá de começo, né, gente? Deu uma jada muito forte aqui. Aqui não. Boa parte do... Do nosso estado aqui do sul foi muito acima da média do que dos outros anos, tá? Uma jada muito forte. Nós estamos sofrendo um pouco aqui com... Um pouco de seca, mas vocês vão poder ver que mesmo com essa charge que está tendo de água, de chuva, as minas estão excelentes. Água não falta aqui, né? Como eu falei, problema com água vocês não vão ter, tá? Aqui já tem... Ele plantou... Vários tipos, né, de... De frutas, né? Uma represa boa. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o tamanho da represa. E vamos acompanhando comigo, que esse vídeo aqui não precisa ter corte. Porque... A gente já vai chegar ali. Dentro dessa... Dessa mata que também faz parte da propriedade. Tá? Eu tenho outro... Uma mina grande que desce ali. Tá? Você pode estar aproveitando também. Então... Daquele ponto que nós estávamos lá em linha reta... Vai dar cerca de duzentos e... É um chute, né? Mas cerca de duzentos e oitenta metros, pelo que a gente tem de experiência. Tá? Seca foi grande aqui. Porém... Meus amigos... É... Com muita fé... E com muito trabalho a gente recupera. Né? Só tá vivo quem peleia, como diz a turma, né, meus amigos? Vamos chegando comigo aqui. Vamos chegando, ó. Uma represa excelente. De um tamanho muito bom. Tá? Aqui você pode estar tendo oportunidade de comprar até... Com amigos e parentes. Porque vocês podem estar fazendo as casas aqui. Né? Nesse... Nesse chapadão, né? Tem estrada ao lado aqui. Vocês podem estar fazendo as casas aqui. Aproveitando essa represa. Aqui tem mais um terreno grande, ó. Né? Que ele nivelou. E lá... É como se fosse... A parte da churrasqueira, na verdade. É a parte da churrasqueira. E... Um ponto de encontro pra vocês... Estarem se... Reunindo... Com os amigos com máscara, né? Claro. Ultimamente tudo... É com máscara. Se bem que é duro ficar de massa no paraíso. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Logo ali... O proprietário tá... Em acabamento. Porém, ele tem outros projetos. Então, assim... Ele tá continuando fazendo... Né? A casa ali, ó... Esse espaço... Todo aqui de... Né? De... De festa, de churrasco e tudo mais. Tá? A documentação aqui... Tá toda ok. Tem escritura. Tá? Tudo certinho. Ó, como eu falei pra vocês... Aqui já dá o chapadão que dá na represa. Nessa outra represa. Porém, vocês vão ficar encantados agora... Que... Essa aqui é a... É a parte. Isso aqui dá gosto, viu? É difícil achar um lugar... Muito difícil achar um lugar... Com duas nascentes... Dentro da represa... E uma por fora da represa que ele fez uma caixaria. Do lado de cá vocês vão ver... Né? Do lado... Olhando aqui... Do lado direito meu aqui... Vocês vão ver que... Tem uma outra represa... De onde desce uma outra mina. Tá? E aqui... Esse lugar aqui... Que ficou... Tá ficando excepcional... Pra você reunir sua família... Seus amigos... E tudo mais. Aqui a gente costuma dizer de rancho. Só que rancho... Tem pessoas que acham que é o ranchinho... Na beira do rio... De tábua. E esse aqui não. Isso aqui é de alvenaria... Você vai ver as colunas... Colunas grandes, reforçadas... É assim... Diferenciado. Vai ficar... Você tem que olhar... Isso aqui... Como vai ficar... Como você pode deixar. Então o proprietário segue... Com as obras aqui... Tá? Mas se você comprar de imediato... Você vai prosseguir... Ele pode te mostrar até o projetinho... Como é que vai ser feito. Né? Eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui... Essa represa do lado direito. Vocês tem noção... Como eu falei... Ó... Tem água. Porque... Aqui na nossa região... Tá tendo muita charge... E aqui como eu falei... É rico em água. Tá? Esse mato aqui... Segue adiante... Né? Ele vai adiante... Vou mostrar pra vocês aqui o fundo... Né? Esse bambuzal aqui faz parte... Né? Ó... Isso aqui é tudo no fundo... Dessa... Dessa parte que ele tá construindo... Ó... Certo? Então vocês podem observar aqui... E aqui embaixo... Tem uma mina que desce ali... Porém nós vamos conseguir lá... Porque é muito íngreme... Tá? Mas você tem um contato direto com a natureza... Né? Vamos chegando... Ó... Ele tá na parte de reboco aqui... Certo? Aqui é a parte de trás... Você pode usar como um quarto... Enfim... Um lugar pra você tá guardando... As coisas... Ou até mesmo a cozinha, né? Com certeza... É um espaço bom... Amplo... E aqui... É como eu digo... Isso aqui é a melhor parte... Ó... Como eu falei das colunas, ó... Ó... Colunas todas reforçadas, ó... E olha... De alvenaria... Certo? Ó... Então isso aqui... É uma área... Uma área grande... Todo em torno aqui... Tá? Uma churrasqueira boa... Que ele fez ali... Uma pia... Um banheiro... Ó... Já tá tudo azulejado... Banheiro... Né? Como eu falei... Vocês tem que ver isso daqui... Como vocês vão poder deixar isso aqui... Tá? Um espaço amplo... E aqui tá a melhor parte... Pra mim é a melhor parte... Onde é que dá pra fazer um canela amarela aqui, né? Franguinha em caipira... Hã? Ó... Uma pia boa... Certo? Vocês podem... Tá cozinhando e... Contato direto com a mata aqui... No fundo da... Da propriedade... Que também... Se você adquirir... Vai fazer parte... Boa parte dessa mata aqui... Vai fazer parte... Churrasqueira... Certo? Toda bem feita... Né? Pode ver que o fogão é de tamanho bom... A chapa... Então aqui essa parte... É como vocês viram... É o que eu falei lá de cima... Bem estruturado... Né? Tá em fase de acabamento... Isso aqui... Vai ficar muito bom... E ao lado... Como eu falei... Vindo de lá do meu lado esquerdo... Tem essa maravilha aqui ó... No meio do mato... Ele preservou bem... A nascente ali... Que eu vou mostrar depois pra vocês... Então você tá aqui... Né? No seu... Pode tá fazendo um deck... Enfim... Inúmeras possibilidades aqui... Pra você tá... Fazendo aqui nessa propriedade... Tá? Como eu falei... Como eu falei... Aqui vocês... Podem tá comprando em parceria... Com parentes... Com amigos... E tudo mais... Pra tá fazendo umas... Casas lá em cima... E aqui vocês deixam como... Uma cozinha... Um salão de festa... Porque espaço tem... Sobrando... Certo? Aí ó... E aqui é o caminho que nós vamos chegar ali... Pra vocês terem uma noção... Do que eu tava falando da... Das nascentes... Tá? Isso tudo do lado ali da... Dessa casa... Dessa... Desse lugar que ele tá construindo aqui... Tá? Então veja bem... Uma represinha de um tamanho grande... Onde tem... Nascentes... Dentro dela... E mais essa nascente aqui... Que ele fez a caixaria em volta... Tá? Vou mostrar pra vocês mais ou menos... Onde é que nós estávamos... Nós estávamos ali em cima... Nós viemos por esse caminho... Saímos ali do quiosque... Né? E... Descemos aqui... Tá? Vou chegar aqui bem perto... Pra vocês verem... É bem preservado... Aqui mina água de todo lado... Aqui é o vazãozinho dela... Dá uma olhada... É ou não é? De encher os olhos isso aqui... Então aqui você que procura uma natureza... Um lugar tranquilo... Com segurança... No norte do Paraná... Né? Onde eu costumo dizer... Eu já falei várias vezes... Que a gente dorme com a janela aberta... É uma excelente oportunidade de negócio pra você... Tá? Ó... Lugar muito bonito... Muito especial... Lugar gostoso... Agradável... Tá? A linha de ônibus passa aqui perto... Linha escolar... Pega celular da TIM... Internet... Só você tá pedindo... Pra instalar a antena aqui do provedor que você... Escolher... E aqui essa parte ó... Essa parte que eu falei que ele fez a caixaria... Aqui... É outra nascente ó... Tá? Ó... Aqui ele sai dessa aqui ó... Ó o vazão ali ó... Então é bem preservado... Bem arrumadinho... Certo? Você não vai ter problema nenhum com água... Esse poço aqui tem mais ou menos esse poço... Essa nascente... Essa caixaria tem mais ou menos um metro e quarenta de profundidade... É um lugar excelente... Tá? Você que procura a paz e tranquilidade... Você achou o lugar... Nos procure... Entre em contato com a Choeira Imóveis... Tá? Nós estamos aqui pra atender vocês da melhor maneira possível... Vou deixar o contato na descrição do vídeo... Todas as especificações da área... Pra que você não tenha dúvidas... Nós vamos fazer um voo panorâmico... De drone... Pra que... Vocês tenham mais ou menos... Uma dimensão real da área por cima... Né? E essa parte aqui... É a parte que fica... Esse quiosque, né? É um rancho quiosque... Porque vai ficar muito bonito... Do lado esquerdo uma represa... Do lado direito outra represa... Então... É um lugar... É um pedacinho do paraíso aqui no... Norte do Paraná... Certo, meus amigos... Aqui eu vou fechando o vídeo... Se inscreva no canal... Deixe um joinha... Fiquem com Deus... Um forte abraço... Qualquer dúvida... Estamos à disposição... Vem com a gente, meus amigos... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto